Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo de inclusão digital, novamente o tópico Microsoft Excel e agora entraremos aqui na atividade 01. Você já deve ter baixado o material de apoio ao raciocínio e lá no material de apoio, na página 4, temos aqui a atividade 01. Você terá que montar essa planilha do boletim escolar. Uma dica, aperte a tecla print screen do teclado, volte para o Excel e dê o comando colar, ctrl V. Você irá colar uma foto da tela, igual eu fiz aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Olha lá. Tá? Então você irá colar a fotinho da tela. Eu vou vir aqui no menu formatar, ferramentas de imagem e vou cortar essa figura. Vou pegar só a tabela. Eu vou diminuir cortando aqui só o que me interessa. O que me interessa é a tabela, correto? Então, por enquanto aqui, o que me interessa é a tabela. Pronto. Estou com a imagem da tabela aqui. Isso para facilitar a montagem. Ok, gente? Então, para você ir montando, olhando a foto, aí você vai montando aqui do lado esquerdo, deixa a fotinho do lado direito. É uma dica aí, né? Assim fica fácil de você não se perder. Então, a tabela aqui nós vamos começar a montar começando pela célula B2. Então, lá na célula B2, letra maiúscula, eu vou digitar aqui, boletim escolar tracinho 2020. Nota que eu estou pegando o título boletim escolar 2020, ele pega a linha 2 e a linha 3 e vai de B até H. Então, linha 2, linha 3, de B até H. E aqui eu vou usar o mesclar e centralizar. Depois venho para o alinhamento, alinhar no meio, coloque negrito e aí você, a letra não precisa ficar igual a minha, você pode escolher outra letra, tá, gente? A coluna A e a coluna I, eu dei uma encolhida nelas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou clicar na letra A, botão direito do mouse, largura da coluna e vou colocar o tamanho 5 e dá ok. Na coluna I, eu fiz a mesma coisa, largura da coluna, 5 e dá ok. Então, esse é o espaço que a gente vai trabalhar aí na tabela, ok? Aqui, se você já quiser dando, já quiser colocando borda, você já pode ir colocando, tá? Na linha B4, célula B4, eu vou digitar ali, nome do aluno, entre parênteses o azinho, dois pontos. E a gente vai esticar a coluna B, né? Olha lá. Nós vamos esticar aqui o tamanho. Embaixo eu vou escrever série, dois pontos. Ok? Se você já... Eu prefiro digitar tudo e depois formatar, né? Depois eu arrumo a formatação aqui, né? Vai fazendo com calma, vai observando para não pular nada, nenhum pedacinho aí, né? Então, aqui, ó. Vamos fazer a parte da série, a linha da série, que é a linha 5 aqui. A célula C5, ela está em branco aqui, ó. Então, período está digitado em D5. Então, eu vou para D5, digitar período. A célula E5 está vazia, o RA eu coloquei na F5. Então, RA, dois pontos. Que é o registro do aluno. A célula G5 está vazia. E na coluna H, a gente chega aqui na coluna da média escolar. Então, eu vou digitar aqui em cima. Média escolar. Ajusta aqui, centraliza. E a nota aqui é 6. A gente vai centralizar. Aumentar uma casa decimal aqui na aba número. Certo? Agora, nome do aluno e série, nós vamos alinhar à direita. Período, alinhar à direita. RA, alinhar à direita. Certo? Pode colocar a borda aqui, depois a gente vai arrumar... Depois a gente arruma a formatação. Então, aqui, vou colocar a borda, depois nós arrumamos passo a passo. Vou aumentar a letra do título aqui, boletim escolar. Vou colocar tamanho 14. Pode colocar até mais se quiser. Arruma aqui a cor que você quiser. Coloquei azul, mas não precisa ficar da mesma cor do meu. Cada um escolhe a cor que quiser. Então, vou fazer uma cor diferente aqui. Nome do aluno. Nome do aluno tem que ter um espaço grande para colocar o nome dele. Então, eu vou selecionar essas células aqui e vou mesclar. Pronto. Aqui, você percebe no boletim que eu tirei essa linha do C para o D. Então, é só selecionar o 2 ou só essa daqui. Venho aqui no botão de bordas, mais bordas. E aí, eu vou tirar a linha do lado direito da célula, que é essa daqui. Eu clico com o mouse, tirei a linha, dou OK. A linha já sumiu. A mesma coisa eu faço aqui na célula E5. Tiro a linha do lado direito e dou OK. Tudo bem? Aqui a gente vai... Ou nós vamos pintar de outra cor aqui. Laranjinha mais clarinha. Assim não aparece a cor de fundo da grade aqui. Certo? Tudo bem, gente? Aqui também, se você quiser colocar negrito. Pode colocar negrito e diminuir a letra até para tamanho 10. OK? Agora, vamos para a linha 6 e 7. Linha 6 e 7. Eu mesclei. Alinhei no meio. Digitei ali disciplinas. Na célula C6, eu digitei notas. Embaixo, eu coloquei primeiro espaço bi abreviado, que é o primeiro bimestre. Se você digitar corretamente, clicando aqui no botão de copiar e arrastar, ele cria a sequência. Segundo, terceiro, quarto bi. Já centraliza. Notas. Depois do quarto bi, você vai colocar média final. Ajuste aqui o tamanho da coluna. Certo? Então, notas. Eu vou mesclar. Vai ser o título em cima de primeiro bimestre até média final. Vou mesclar aqui. Eu posso colocar até as bordas aqui. Todas as bordas. Colocar aqui em negrito também. Vamos lá. E a última coluna é o resultado. Eu vou mesclar. Alinhar no meio e digitar aqui. Resultado. Negrito. Tamanho 10. Coloca a borda e vamos colocar aqui uma corzinha aqui para ficar parecido com a mesma cor do boletim escolar aqui do título. Certo? Bom, agora aqui as disciplinas. Nós vamos digitar aqui português. Vamos digitar. Opa! Colocando acento no lugar errado. Português. Matemática. História. É só ir digitando a sequência que está na imagem ao lado. Geografia. Inglês. Química. Física. Biologia. Educação física. Artes e sociologia. Seleciona tudo aqui. E botãozinho de todas as bordas. Está pronta aqui a tabela. Só falta digitar as notas, né? Vamos já centralizar. E aí, vamos lá. Português. 6,5. 7. 5,5. 7,5. Matemática. 3. 5. Bom, pessoal. Vou dar uma acelerada no vídeo aqui. Vou digitar rapidamente aqui todas as notas para a gente não demorar muito com isso. Tá bom? Pessoal, então pronto. Terminei de digitar. Dê uma conferida, né? Nos números que você digitou para ver se não tem nada errado, porque senão depois não bate os cálculos. Bom, então agora nós vamos formatar esses números aqui. Vai selecionar as notas. E vamos igualar as casas decimais. Então, você vai vir aqui na aba número. Primeiro, você vai clicar no botão que aumenta as casas decimais. Dá um clique. Ficaram todos com duas. Aí, para ficar igual a tabela, nós vamos diminuir uma casa. Então, o botãozinho que diminui aqui. Dá um clique. Pronto. Aí, ficou todas iguais aqui. Certo? Pessoal, tabela montada. Renomei a planilha aqui embaixo. Onde está plan 1 ou planilha 1. Dá dois cliques. Coloque aí. Boletim. Escolar. 2020. Salve o arquivo. Então, vai no botão de acesso rápido aqui, o botão salvar. Ou vai em arquivo, menu arquivo, salvar. Correto? E aí, você salva o seu arquivo. Depois que você terminou de montar a tabela, pode apagar a imagem que nós trouxemos aqui. Clique na imagem e aperte a tecla Delete. Para deletar. Ok? Bom. Agora, segundo a atividade, você tem que calcular a média final. Com função. E, depois, o resultado com função C. O resultado, você vai usar a função de lógica. Ok? Então, eu não vou corrigir agora. Vamos aguardar vocês terminarem aqui a planilha. Tá? Até logo mais.